Passou por atendimento médico hoje à tarde o bandido que foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Paraíso, em Aracatuba. O alvo do criminoso era um carro, mas o que ele não esperava era que a vítima fosse um policial militar. A movimentação na manhã dessa terça-feira, próxima a essa loja, na rua Marcílio Dias, não era bem o que o dono esperava. Mas que coisa, que comunição, é uma periculosidade de filha da mãe, né? Ele já estava com o celular no bolso e eu não vi, entendeu? Porque ele levou o meu celular, né? E eu fiquei naquela, falei, poxa vida, eu não via ele pegar o celular. Tudo começou a partir do furto ao comerciante. Logo após, o bandido tentou roubar um carro, mas ao anunciar o assalto, não esperava que a vítima fosse um policial de folga do trabalho. O policial militar se distanciou do veículo, né? Para deixar que o indivíduo fosse pegar o veículo. E assim que ele se sentiu seguro, ele falou para a pessoa, que ele era policial militar, né? Que era para ele cessar essa ação do assalto, do roubo ao veículo. Nesse momento, esse indivíduo, ele foi para cima do policial, né? Entraram em luta corporal os dois e vieram deslocando aqui em sentido da rua Marcílio Dias, onde o policial efetou um disparo e acabou acertando a panturrilha do indivíduo que foi socorrido. Segundo informações da polícia, depois de rendido, o assaltante baleado ficou aguardando atendimento dentro dessa imobiliária no bairro Paraíso. Ele já tinha passagens pela polícia. Ele tem passagem por furto, por tráfico entorpecente. Já é conhecido nos meios policiais.